Hoje são 8 de janeiro de 2023 A pedido de um inscrito do canal, vou mostrar o bairro Vila Rica hoje com vocês Espero que vocês curtam, compartilham, vocês se inscrevam também no meu canal e ative o sininho de notificações, vou devagar porque esse trechinho aqui é um trecho não habitado com estrada de terra, mas estamos chegando no bairro Vila Rica já Tchau 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 Tem até lama, dá para vocês verem aí, uma lama aqui na pista Tchau 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 Então aí, os inscritos que pediram para mostrar o bairro, o Vila Rica, está sendo entregue aí. Está sendo cumprido, aí é o que vocês pediram. É um bairro pouco habitável, ou melhor, pouco habitado. É um bairro. É um bairro. Mais um pouquinho aqui para frente aqui, mas acho que acabou que o bairro tem algumas casas ainda aqui para frente. Então aqui é o fim do nosso trajeto. Mostrei para vocês o bairro Vila Rica. Tchau. 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 Tchau.